Qual é a remuneração de fato de um soldado e um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal? Nós vamos dar uma olhadinha aqui em toda a estrutura remuneratória para você ter certeza de quanto você vai receber como soldado e até chegar como um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Pessoal, desde já vou pedir para você lembrar de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, claro, dá uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição, pois temos um grupo VIP específico para a PMDF. Isso mesmo, um grupo VIP do Telegram gratuito. Você entra no grupo e já começa a fazer questões, receber conteúdo relacionado à PMDF. Lembrando que esse grupo é só da PMDF. Então, se você está querendo de outro concurso, não adianta entrar. É só PMDF, a galera vocacionada, a galera que está na pegada estudando para a PMDF, beleza? Então, clica aqui, entra no grupo VIP e já venha participar. Lembrando que temos o nosso pacote completo para soldado da PMDF do Direção Concurso. Claro, dê uma olhadinha, já faça aí a sua adesão, pois realmente está numa condição super especial para você. Se você quer um planejamento, quer que eu monte para você ali como estudar de fato para a PMDF, como eu estudaria para a PMDF, faça o seguinte, dê uma olhadinha na descrição, porque tem o link das mentorias que eu presto aqui no Direção Concurso para as carreiras policiais. E você pode estar, sim, estudando comigo, eu mesmo montando o seu planejamento para a Polícia Militar do Distrito Federal. Dá uma olhadinha na descrição aqui. Mas agora vamos começar a falar sobre, efetivamente, a questão remuneratória da PM, a bufunfa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, preparei aqui uma apresentação, pessoal, para você ver exatamente qual o salário de um soldado e de um sargento da Polícia Militar do DF. Vamos lá. Lembrando, pessoal, para vocês me seguirem aí nas redes sociais, está aí o meu Instagram, arroba prof.rafaelvale. Tem o meu YouTube, claro, já siga aí também, já se inscreva, arroba prof.rafaelvale. Tem também o meu WhatsApp, o 619-9251-7370. Beleza? Se quiser falar sobre mentoria, o que eu te explico aí, como funciona, falar sobre o conteúdo, por exemplo, de atualidades, de conhecimentos do DF que caem nessa prova também, manda uma mensagem que a gente troca uma ideia. Deem uma olhada nos links na descrição também. Beleza? Ok, galera. Você sabe qual é o salário de um soldado e de um sargento da PMDF? Então, peguei informações, pessoal, do último edital e também do site da CEPLAG DF e portal da transparência. Busquei todas essas informações para trazer para vocês aqui. Olha só, galera. O salário de um policial militar que ingressa na PMDF, ele é composto pelo quê? Pelo soldo, que seria a remuneração básica de cada patente, além de várias gratificações e benefícios que inicialmente podem somar cerca de R$ 5.500. Isso mesmo. Confira a seguir detalhadamente os valores referentes à gratificação de um soldado segunda classe. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês todas as gratificações de um soldado segunda classe. Ao passo que você vai evoluindo na carreira, vou mostrar aqui também essa tabela, muda também o valor das gratificações. Ela não é a mesma para cada patente. Vai melhorando ao longo da carreira. Lembrando que boa parte da remuneração também depende se você tem dependentes ou se você não tem dependentes. Ou seja, ali o dependente pode ser o seu filho ou coisa do tipo. Beleza? Então, ok, galera. Agora, temos todas essas remunerações que vão se somando para totalizar aqueles R$ 5.500, pessoal. Então, perceba aí. O soldo, a remuneração base, base mesmo. R$ 501,62 como soldado. Soldado, tudo isso é para soldado. Adicional de posto ou graduação, mais 250, que é 50% do soldo. Adicional de operações militares, R$ 405. Gratificação de função de representação, R$ 5. Gratificação de condição especial de função militar, R$ 406. Vocês estão vendo o tanto de gratificação e vantagem que tem? Se você não souber isso daqui, às vezes você não tem nem noção de quanto que recebe realmente o soldado quando ele já entra ali na instituição, na Polícia Militar do DF. Então, vamos lá. Vantagem pecuniária especial, que é o VPE. Esse aqui é o que a galera mais fala, o VPE. R$ 1.873, que é realmente a melhor gratificação, a melhor vantagem que tem. Gratificação por risco de vida, GRV, R$ 1.000. O auxílio moradia com dependente vai para R$ 850. Já o sem dependente é um ou outro, pessoal, claro, aqui, R$ 283. Mais o auxílio alimentação de R$ 850. O adicional de certificação vai depender da pessoa ali, beleza? Ok, então, pessoal, se a gente for somar tudo isso daqui, o valor vai chegar em torno de R$ 5.500, considerando que você não tem dependente. Se, porventura, você tiver dependente, aí vai para R$ 6.000, que é justamente aquela diferença que a gente viu aqui. Auxílio moradia com dependente, R$ 850. Sem dependente, R$ 283, beleza? Então, se você for somar, aí vai para mais de R$ 6.000 iniciais, beleza? E aí, no caso, se você for verificar, somando todos esses dados aí, verificar a remuneração de um sargento sem dependente, R$ 8.600. Vamos dar uma olhada, pessoal, exatamente aqui no quadro geral também da instituição? Mas esse aqui é do sargento, tá? Então, se vocês quiserem tirar um print aí, você perceba aí que o adicional de posto ou graduação para um sargento já é mais, né? Porque um de soldado, você vê que era 50% do soldo, e o soldo de um sargento é R$ 1.000. O de soldado é R$ 500. Já o prazo sargento já é 65% do soldo, ou seja, R$ 700 ali, R$ 695. E o soldo do sargento já é o quê? R$ 1.000. Então, fica aqui e fica em quanto? R$ 700 o adicional de posto ou graduação. De soldado, R$ 250. Então, já dá um bom incremento quando se torna sargento da Polícia Militar. Por exemplo, a vantagem pecuniária também é R$ 3.200. Já é o dobro daquela vantagem pecuniária do soldado, que é R$ 1.800, tá vendo, pessoal? Então, tudo vai melhorando ao longo do crescimento na carreira. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, de forma geral, a tabela da Secretaria da Fazenda com dados de 2020 relacionados ao escalonamento da carreira do Policial Militar, tá? Esse primeiro print aqui, pessoal, ele tá relacionado ao escalonamento, mas você só vai ver a parte de oficiais. Mas eu quero que você foque aqui na parte de cima, nas colunas, pra você entender o que eu tô falando aqui, beleza? Então, tá aí, ó, pessoal. Nas colunas ali, ó, tem o cargo na primeira coluna, depois o soldo, o APG variável, aí vem o AOM, GFR e vai indo, né? O VPE e ao longo da carreira você vai melhorando tudo isso daí, beleza? Lembrando que aquelas três últimas colunas, ó, auxílio alimentação da direita e pra esquerda, pessoal. Auxílio alimentação, 850 é todo igual, depois vem o auxílio moradia sem dependentes, né? Que ele vai variando de acordo com a patente, e depois o auxílio moradia com dependente, que aí vai variando também. Mas perceba que é um ou outro, aquelas colunas do auxílio moradia ali no final, beleza? E perceba que com dependente aumenta muito. E claro, né, pessoal, quando a gente vai pensar na progressão da carreira, boa parte dos policiais militares têm dependentes, né? Porque ao longo da sua carreira você se torna policial e tal, vai melhorando de vida, aí você constitui uma família, em regra, são coisas naturais da vida. Então, boa parte da corporação tem dependentes. Então, boa parte da corporação recebe como, recebe já a remuneração máxima ali do auxílio moradia com dependentes, beleza? Então, normalmente, ao passar do tempo, você vai receber essa remuneração já com dependentes, como a forma natural realmente aí da vida, beleza? Então, perceba o seguinte, pessoal, quando você vai olhar o soldado segunda classe, olha lá a remuneração que você vai somando ali, todas essas que estão aí na tela, pessoal, soldado segunda classe, e vai dar justamente aquele 5.600 reais. E já quando você chega em sargento, já vai dar aquele em torno de 9.000 reais, beleza, pessoal? Então, se você for somando tudo isso daí, pessoal, vai dar aquela remuneração que a gente falou. Vamos dar uma olhada na quarta coluna da direita para a esquerda, e ela é o total, pessoal, é o total sem o auxílio moradia e sem o auxílio alimentação. Sem o auxílio moradia e sem o auxílio alimentação. O total daquelas gratificações da esquerda, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente vai olhar aqui o total de um soldado segunda classe, está 4.443. 4.443, mas você somando o auxílio moradia com dependente, mais o auxílio alimentação, ou seja, duas vezes de 850 reais, né, pessoal? Aí, ó, duas vezes de 850 reais, mais 4.443, vai dar o total, estou fazendo inclusive ao vivo aqui para vocês, ó, o total de 6.263. Isso, um soldado primeira classe, né, pessoal, um soldado, desculpa, segunda classe, soldado segunda classe, dentro do curso de formação. Então, somando isso daí, já vai para esses 6.263 reais, um soldado segunda classe dentro do curso de formação. Assim que sai do curso de formação, pessoal, você se torna um soldado de primeira classe, né, de primeira classe. Vamos somar aqui para ver quanto que dá? Vou somar ao vivo aqui para vocês, ó. Vai dar com dependente, vamos botar aqui com dependente, beleza? Para ver já o valor máximo. Aí, ó, pessoal, saindo do curso de formação, um soldado primeira classe, já está com 7.720 reais com o auxílio moradia com dependente, beleza? Então, já tem essa remuneração. Agora, vamos dar uma olhada o sargento. Quando você chega ali em primeiro sargento, pessoal, primeiro sargento, Então, 9.265, mais o auxílio com dependente, 1.763, mais o auxílio alimentação. Olha aí, galera, quanto que um sargento primeira classe está recebendo, galera? 11.878 reais. Lembrando que todos os policiais que falamos aqui, mostramos na estrutura remuneratória, fazem juiz ao FGV, pessoal, que é o SVG, que é o Serviço Voluntário Gratificado, o SVG. E aí você recebe ali uma remuneração a mais por horas extras trabalhadas. E normalmente, quase todos os policiais aí tiram, porque é uma remuneração extra, né? Ela, na PMDF, felizmente, ela ainda vem um pouquinho tributada ainda, mas acredito que isso em breve deve estar sendo retirada, essa tributação. Mas, enfim, em regra, pessoal, policiais militares aí estão conseguindo retirar, além dessa remuneração que a gente estava falando de um soldado, de em torno de 7.700 logo após o curso de formação, e quando se torna um sargento em torno de 12 mil, ainda recebem mais uns 2 mil a 3 mil reais líquido após tirarem essas horas. Mas lembrando que é hora extra. Então, o voluntário, você decide ou não se você quer trabalhar, né, pessoal? Mas boa parte da corporação, quase 100%, tira os voluntários, porque é realmente uma remuneração a mais que consegue tirar ali para dar um upgrade na remuneração do mês, né, pessoal? Muita gente gosta de tirar na PCDF, na minha instituição que eu faço parte, também temos, a galera tira também. Então, todo mundo tira aí no GDF, porque é uma forma de você estar melhorando o salário e, claro, também trabalhando, beleza? Então, pessoal, é isso. Conseguimos aí já trazer todas as informações para vocês no que tange a remuneração de um soldado e a remuneração de um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, fica feito o convite aí para você me seguir nas redes sociais, o arroba prof.rafaelvalho lá no Instagram. No YouTube, claro, já se inscreva aí, ó, arroba prof.rafaelvalho. Tem meu WhatsApp também, se você quiser saber sobre as mentorias para as carreiras policiais que eu presto em direção ao concurso. Tá aí, ó, 61992517370. Pode mandar uma mensagem lá que eu te respondo, te explico como funcionam as mentorias. Lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo temos o nosso grupo VIP para PMDF. É só PMDF que a gente manda informações lá. E ele é totalmente gratuito. Então, temos quiz, os simulados, temos materiais gratuitos, e-books para vocês. De fato, para que a gente faça, galera que está nesse curso aí, nesse grupo, se tornar os próximos policiais militares do DF. Então, a galera ali já tem quase mil pessoas nesse grupo e a galera realmente está estudando muito para, de fato, chegar ali nas primeiras colocações. Então, venha também fazer parte. Clica aí, é gratuito, pessoal. Participe aí do nosso grupo VIP para Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive, aviso para os seus amigos que estão estudando também para fazerem parte também, porque é muito bacana que vocês ficam respondendo lá e a gente tem uma interação muito legal, beleza? Eu que faço a gestão do grupo, viu? Rafael Vale. Olha, galera, temos o nosso pacote completo da PMDF aqui também, do Direção Concurso. É só você clicar e já começar a estudar aí com o melhor material para a PMDF do mercado. Lembrando que também temos as nossas mentorias. O link também está na descrição. É só clicar aí, preencher o formulário e aguardar que a galera do Direção entre em contato com você, beleza? Galera, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma das informações. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo evento. Até mais, galera!